Olá meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, o que nós vamos falar é muito importante porque o tempo de afastamento ele conta como tempo de contribuição, por exemplo, para você conseguir se aposentar no INSS. Existem várias modalidades que depois da reforma da Previdência mudou a maneira de aposentadoria para muitas pessoas. Hoje nós temos aí uma nova abertura, mexeram em alguma coisa, mas nós vamos esclarecer como é que funciona esse tempo de contribuição, se ele conta mesmo, se é todo o benefício, como funciona, tá? Bom, o INSS é responsável em pagar, em administrar os benefícios previdenciários, né? Quando um segurado ele fica afastado do trabalho, devido a uma doença, um acidente, esse período é considerado no cálculo de concessão de aposentadoria. Sim, pessoal, tem muita gente que tem dúvida, tá? Então, dessa forma, o tempo de afastamento é computado. Existem regras específicas para a contagem desse período. Por exemplo, agora, a partir de 2024, para aposentar por tempo de contribuição, é necessário observar regras estabelecidas na reforma da Previdência, né? Na Emenda Constitucional 103 de 2019, que mudou as exigências de aposentadoria. O modelo de aposentadoria, exclusivamente por tempo de contribuição, ele tinha sido extinto. Agora, a aposentadoria, ela está vinculada a regras de idade mínima, com algumas exceções para a transição. Por exemplo, a regra de sistema de pontos. Nessa regra, o segurado, ele precisa de uma pontuação resultante da soma da idade com o tempo de contribuição que ele tem. Agora, em 2024, é necessário 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens. Para chegar a esse número, a mulher deve ter, no mínimo, 30 anos de contribuição, e o homem 35. Olha lá, então somou a idade e o tempo de contribuição. Contudo, o cumprimento do tempo de contribuição, ele não garante a aposentadoria. Se a soma da idade não atingir os pontos necessários. Gravaram aí, né? 100 pontos para as mulheres e 105 para os homens, agora em 2024. A regra também tem a idade progressiva. É outra alternativa, por exemplo, para a aposentadoria por tempo de contribuição, com a idade mínima progressiva. A idade mínima agora, em 2024, é 63 anos para homens e 58 anos para as mulheres. Juntamente com o tempo mínimo de contribuição, de 35 anos para homens e 30 anos para as mulheres. A idade mínima, ela sobe gradualmente a cada ano. Olha lá, tem que prestar atenção nisso, pessoal. E com relação à regra de pedágio, por exemplo, de 50%. Essa regra era aplicada a segurados que estavam, por exemplo, há dois anos ou menos de cumprir esse tempo de contribuição antes da reforma da Previdência, que era de 30 anos para mulheres e 35 para homens, já podiam se aposentar. Não tinha idade mínima. Nesse caso, quem estava próximo, né? O trabalhador que deve completar o tempo faltante aí, por exemplo, faltava dois anos, e veio a reforma da Previdência. Ele perdeu os direitos? Não. O que acontece? Ele vai pagar 50% de pedágio em cima desses dois anos. 50% de dois anos é um ano. Então vai ficar três anos que ele vai ter que trabalhar. Vai ter que completar esse período para poder se aposentar. Quando a regra é de 100%, ela exige que o segurado pague o dobro que está faltando, tá? No caso aí, por exemplo, se falta dois anos, vai se adicionar mais dois anos. Ele vai ter que trabalhar quatro anos para completar esse tempo de contribuição e ter a idade aí de 57 anos para as mulheres e 60 anos para homens, tá? Então fica claro como é que é a regra de pedágio. Agora, a aposentadoria por idade. Para quem não se enquadra na regra de transição, a aposentadoria por idade, ela segue exigindo 65 anos de idade para homens e 62 anos para mulheres, com o tempo mínimo de contribuição de 15 anos para ambos. Quer dizer, você não precisa ter 30 ou 35 anos, só que vai exigir a idade. 65 anos para o homem e 62 anos para mulheres, mas tem que ter no mínimo 15 anos de contribuição. Quando não tem essa contribuição, é possível se aposentar? É, pelo BPC. A pessoa tem que completar os 65 anos para receber o benefício para aqueles que não alcançaram esse período de contribuição. Essa regra de transição e novas exigências refletem mudanças feitas com a reforma, tá? Que visaram aí ajustar o sistema previdenciário, garantir sustentabilidade ao longo prazo. Esse tempo de contribuição, portanto, ainda é relevante, mas sempre está atrelado com a idade mínima, que antes não tinha. E também hoje existem pontos e pedágios, como nós falamos. No âmbito da Previdência, a incapacidade, ela é entendida como impossibilidade do segurado exercer a sua atividade laboral em decorrência de um acidente ou de uma doença. Essa incapacidade, ela pode ser temporária, permanente. Com base nisso, o INSS, ele concede alguns tipos de benefícios. Por exemplo, o auxílio-doença, que é a incapacidade temporária, né? Depois que o trabalhador, por exemplo, ficou 15 dias afastado da empresa, ele não conseguiu se recuperar, ele cai para o INSS, vai pegar, por exemplo, o auxílio-doença. Se for, por exemplo, uma incapacidade que é considerada permanente, não tem condições de reabilitação, a aposentadoria é por invalidez. Em ambos os casos, a relação entre o tempo de afastamento e de contribuição para a aposentadoria varia de acordo com o tipo de benefício recebido. recebido, por exemplo, com o auxílio-doença, ele conta para a aposentadoria, o auxílio-doença é como um afastamento, tá? Quando se afasta por meio desse benefício, o tempo de afastamento, ele pode ser computado no cálculo da aposentadoria, desde que seja intercalado com períodos de atividade laboral. Quer dizer, você passa um tempo de auxílio-doença, retorna ao trabalho, acontece novamente alguma coisa que te incapacitou, você novamente para o auxílio-doença. Não pode ser somente, você passou todo o período somente de auxílio-doença, tá? Essas regras de contagem de tempo de afastamento, ela tem que ter intercalação de atividades. O tempo de afastamento pelo auxílio-doença só será considerado para fins de aposentadoria se houver contribuição antes e depois do período de afastamento. Quer dizer, deu para entender o que é esse intercalamento, né? Isso significa, se o segurado retornar ao trabalho e voltar a contribuir após o término do auxílio-doença, o período em que esteve afastado será contado como tempo de contribuição para aposentadoria. Tem período de carência? Sim, pessoal. Deve ter sido cumprido pelo menos o mínimo de carência, que é aquelas 12 contribuições mensais, exceto para doenças profissionais, acidente de trabalho, doenças graves previstas em lei. Esse tempo de afastamento, uma vez cumprida essas condições, pode ser adicionado ao total do tempo de contribuição necessário para concessão de diversas aposentadorias, como tempo de contribuição ou mesmo aposentadoria por impuridade. Agora, no caso da aposentadoria por invalidez, o segurado não pode mais exercer nem a sua função, nem uma outra, e é concedido esse benefício. Entretanto, para você ser considerado o tempo de contribuição para outras atividades de aposentadoria, é necessário, é próprio do benefício decorrente da incapacidade permanente, ser substituída por uma aposentadoria quando o segurado requerer com base em contribuição. Se o segurado vier a se recuperar e tiver aposentadoria por invalidez cessada, ele deverá voltar a contribuir no INSS. Caso ele retorne ao trabalho, para que esse novo período seja computado para eventual aposentadoria por idade ou contribuição. Quer dizer, é o intercalamento também. Com a promulgação da reforma da Previdência, quando nós falamos da Emenda Constitucional 103 de 2019, ocorreram essas mudanças. E também houve mudança nos cálculos para aposentadoria. Essas mudanças têm considerado bastante dificuldades, muitas vezes, para as pessoas se aposentarem, porque elas não são claras e transparentes. No caso, por exemplo, o tempo de afastamento por incapacidade temporária ou invalidez, ela contava de forma integral para a aposentadoria, desde que o segurado intercalasse esses períodos de atividade. No entanto, após a reforma, o cálculo de benefício passou a ser mais rígido, afetando principalmente os valores recebidos na aposentadoria e nas contagens de tempo de afastamento. É o que aconteceu com a aposentadoria por invalidez, que depois da reforma caiu para 60% a média de salário para quem estava na ativa. Recebia, por exemplo, 2 mil, passou a receber 60%. Passou a receber 1.800, vamos colocar, aliás, 1.200, quer dizer, teve uma perda e isso afetou também o cálculo da aposentadoria, porque você vai contar esse período como tempo de contribuição, mas o cálculo que vai entrar não é aquele cálculo antes da reforma da Previdência. Após a reforma, o valor da aposentadoria por invalidez, ele passou a ser calculado por uma média aí de 60%, como nós falamos. Já o auxílio-doença, ele é considerado aí, os cálculos, não teve uma grande perda, 91% em média. Bom, os segurados que trabalham em condições insalubres, perigosas, o tempo de afastamento por incapacidade, também pode ser significativo no cálculo da aposentadoria especial. O auxílio-doença-acidentário, por exemplo, quando concedido, devido a um acidente de trabalho ou doença ocupacional, ele é considerado como tempo de aposentadoria especial. Olha aí. Então, isso muita gente não sabe. Esse período de afastamento de acidente de trabalho ou doença ocupacional é computado mesmo com o fator de conversão utilizado para tempo especial. Ou seja, com uma contagem diferenciada que pode reduzir o tempo necessário para a aposentadoria. O auxílio-doença comum, ele não é considerado como tempo especial, tá? Mesmo que o segurado retorne à atividade e ambiente insalubre após a recuperação. Apenas o tempo trabalhado efetivamente em condições especiais é contabilizado para a conversão no caso da aposentadoria especial. O tempo de afastamento de incapacidade, ele é um importante aliado, tá, pessoal? Para todos os segurados que buscam completar o tempo necessário aí para uma aposentadoria. Quais são as vantagens, por exemplo, de você sair de uma aposentadoria por invalidez e você já preencheu os requisitos e conseguir se aposentar por tempo de contribuição. mesmo com as regras dos 60% dessa mudança de cálculo depois da reforma. A vantagem é que você para de ser chamado, por exemplo, para passar em pente fino, em revisões, essa insegurança que a partir do momento que você se aposenta por contribuição, por idade, você não é chamado, você não tem esse modelo de incapacidade. Você é aposentado por contribuição. então não é necessário ficar fazendo pente fino para verificar a incapacidade porque a sua aposentadoria não tem nada a ver. É uma das vantagens. Se você está aposentado e já preencheu, por exemplo, esses requisitos da idade com o tempo de contribuição, tudo certinho, já pagou o pedágio, pode ser de 50% ou de 100%. Vale a pena você fazer uma consulta, sabe? Faz uma consulta com o advogado, vocês viram o intercalamento. Você ficou afastado, mas basta você pagar uma contribuição depois que você encerra o período de incapacidade, já consta como intercalamento. Mesmo que você, por exemplo, está desempregado, você entrou, aposentou no período de graça e continua desempregado, teve alta da aposentadoria por invalidez, paga uma contribuição, esse tempo já vai ser computado lá no seu quinis como tempo válido para a aposentadoria. Então, se você está recebendo de 60% de aposentadoria por invalidez, vamos esperar aí ver o que vai sair do Supremo Tribunal Federal, se eles vão decidir se isso é constitucional, inconstitucional, mas independente, você passa a ter sossego, porque você não vai ser encaminhado para reabilitação profissional, você não vai ser chamado para pente fino, você não vai estar à margem do INSS para esses absurdos que nós estamos vendo. Existe aí o projeto de lei também que isenta os aposentados por invalidez de revisão, é o certo, porque a partir do momento que já foi concedido o benefício, ah, mas a pessoa pode melhorar da incapacidade, mas se já concedeu o benefício da incapacidade, é porque foi reconhecido que não existe e melhora. então, eu numa situação como essa, eu com certeza eu trocaria, mesmo que tivesse uma perda mínima, mas vale a pena. E outra, o aposentado por invalidez, ele não pode trabalhar, não pode, você não pode abrir, por exemplo, uma empresa, você não pode ser um micro empreendedor, de repente, você tem aí, sei lá, um plano de negócios, você quer trabalhar como vendedor, você quer abrir uma lojinha, você quer vender cachorro quente e você não pode, você é aposentado por invalidez, você quer, por exemplo, trabalhar de Uber, você não pode, a sua carteira de motorista não pode, você é motorista de caminhão, de ônibus, aposentado por invalidez, você não pode mais retornar da sua profissão, se você aposenta por tempo de contribuição ou por idade, você pode, olha aí que coisa, aí você fala para mim, ah, mas e a diferença que eu vou perder se caso eu contribuir, vou me aposentar por tempo de contribuição, eu posso ganhar menos do que eu ganhava da aposentadoria por invalidez, só que olha a porta que se abre, você pegar um carro e trabalhar aí de aplicativo, de táxi, de lotação, sei lá, fazer alguma coisa que complete a sua renda, você volta para ativa e ganhando a sua aposentadoria, olha aí como é legal, e o aposentado por invalidez, não, ele está amarrado, para o INSS, o aposentado por invalidez, ele tem que ficar deitado no sofá com cobertorzinho, com termômetro na boca, que nem aqueles desenhos animados, sabe, a gente paga você para você ficar deitado lá com cobertorzinho, só deixa o olho de fora, o termômetro na boca porque é doente, não presta para nada, é assim que o INSS vê o aposentado por invalidez, não pode fazer um bico, não pode nada, o problema de cálculo, o que acontece, muitos vão direto para onde, para empréstimo consignado, e pega lá o empréstimo consignado, muitas vezes, é de cada um, muitas vezes pega o empréstimo, gasta com coisas que não tem necessidade, mas é problema de quem fez, só que isso, é uma dívida muito longa, e o orçamento fica amarrado, tem muitos aposentados por invalidez que já recebem 60% daquilo que recebia quando trabalhava, e já tem não sei quantos por cento, mais 30, 35% descontado de empréstimos consignados, quer dizer, está passando por uma situação terrível, se você já tem o tempo de contribuição, com idade, com tudo para aposentar, é o que eu falei, você tem a oportunidade de trabalhar, de passar aí, a ter uma oportunidade de se levantar, não seria melhor? Então, é algo válido, tá pessoal? Isso é uma opinião minha que eu estou dando, é bom, vale a pena você fazer uma consulta? Vale, vale muito a pena, só de você se livrar desses pente finos e revisões do INSS já é uma grande coisa, e você poder trabalhar, você poder abrir um CNPJ, uma microempresa, sei lá, para fazer qualquer coisa, tentar melhorar o seu padrão de vida, vale muito a pena, tá bom, meu amigo e minha amiga, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha tirado dúvidas, mostrado para vocês como é importante, e tranquilizado também, porque você sabe que o tempo que você está de afastamento vai contar para a sua aposentadoria, então, basta você atender os requisitos das modalidades de aposentadoria, é o que eu falei, vale a pena pensar, se gostou do nosso trabalho aqui, não deixe de dar um like, vai fortalecer o canal, outra dica muito importante é você se inscrever, ativar o sininho, para todas as notificações, porque o INSS, o YouTube não está entregando vídeo para todo mundo, então, se você não estiver inscrito, com o sininho ativado para todas as notificações, você pode não receber conteúdos como esse aqui, com informações importantíssimas, não paga nada, é de graça pessoal, você tem uma gama de vídeos para assistir aí, quantas vezes você quiser, tudo sobre INSS, então, não perca tempo, tá bom, meu amigo e minha amiga, muitos comigo desde o início do canal, meu, muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, tudo que o mundo está precisando de bom pessoal, eu desejo em dobro a todos vocês, eu deixo um forte abraço, e até os próximos vídeos.